E aí, pessoal, vamos fazer o jogo? Galera, vamos lá, a gente vai continuar o nosso jogo do Flap Bird, ou seja, a gente vai reconstruir o jogo do Flap Bird aqui. Bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo é mais a movimentação, né? Esses camaradas aqui a gente pode deletar por enquanto, tá? Não tem problema, a gente vai fazer a movimentação do player. Depois, basta a gente colocar a movimentação do cenário, né? E fazer ele passar entre os canos, né? Spawnar os canos em diferentes posições e assim por diante, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vamos criar um script, uma pastinha de script também. Scripts. E vou adicionar aqui um C Sharp script, vou chamar de Player. Comportamento do player, que vai ser o nosso passarinho aqui. A outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos criar um objeto em branco, chamar esse objeto em branco de Player. Colocar o nosso Player minúsculo aqui, né? Que é o nosso passarinho dentro dele, vamos renomear para Mesh, né? Que é a Mesh do nosso Player. E adicionar o Mesh no 0, 0, 0. Perfeito. Aqui no Player, galera, vamos adicionar os componentes de física que a gente vai precisar, né? Então, componente, física 2D, vamos colocar o hit de bola 2D. E também, aqui na física 2D, vamos colocar um Sphere Collider. Calma aí, cachorro física cagada. Vamos colocar por aqui, Circle Collider. Isso, esse é o ideal. Então, se eu já der play aqui, repara que tem uma bolinha verde aqui, nosso passarinho já vai cair. Puf, caiu. A gente pode pegar aqui e adicionar um Box Collider nesse cara, um Fizic Box Collider 2D, tá? Porque aí nosso passarinho cai em cima dele, ó. Põe. Certo? Então, sem problema, já está funcionando esse básico. Vamos adicionar o nosso script aqui, tá? E vamos lá. Abriu o script. Aqui eu vou dar um public. Vamos adicionar a Mesh, né? Então, Transform, Mesh. Eu vou precisar só do Transform, então eu só vou adicionar o Transform aqui, tá? Public Float Force Fly. Ou seja, a força que ele vai voar, tá? Ok. Na nossa animação, galera, a gente vai ter que adicionar o Animator dele aqui também. Vamos colocar aqui, ó. Public Animator. Animator. A gente pode ser private, ó. Private Animator. Animator Player. Como a gente sabe que o nosso Animator está no Mesh, a gente pode fazer assim, ó. Animator Player vai receber um Mesh.get Component. Aí, eu vou pedir o Component Animator. Animator. Aí. Certo? Então, essa é a ideia. Bom, na nossa animação aqui também, a gente vai ter que mexer nela. Então, se vocês olharem, ela foi salva aqui dentro de Texturas Animations. Aqui. A gente pode pegar aqui o Animation Player e tirar esse Loop Time aqui, que eu não quero que ela se repita. Eu quero que ela vá uma vez e pare lá. Depois ela volta, tá? Ok. Então, ó. Vamos colocar aqui, ó. Public. Vamos fazer assim na animação também. Vamos dar uma editada nela. Animation. Vamos abrir a janelinha do Animation. Colocá-la mais aqui. Certo? Clica em cima do Mesh, que tem a animação. E eu vou adicionar, copiar esse quadro. Ctrl-C. Ctrl-V. Que eu quero que ele mude de quadro. Se vocês repararem no meu passarinho, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Só que eu vou dar um pouquinho mais de distância. Beleza. Então, toda vez que ele animar, ele vai fazer assim com a casinha. E aí, como ele não vai repetir, vai funcionar bacana. Tá? Então, aqui não é public, não. Eu tava viajando. Então, vamos fazer assim, ó. If. Input. Mouse. Puttão down. Aí, eu quero o botão indicador, né? O botão que a gente utiliza pra ativar as coisas. O botão esquerdo do mouse. Que aí, no caso, o número dele é zero. Tá? A gente vai pegar aqui, ó. Animator. Player. Ponto. Set. Bull. Call. Deixa eu ver. Call. Fly. E a gente vai passar como true. Tá? Toda vez que a gente apertar o botão do mouse, a gente vai falar pra animação começar. Tá? Aí, depois, galera, que a animação começou... Quando ela terminar... É, esse call tá como falso, né? A gente pode criar um timeout pra ela voltar, né? Então, private float current time to anim. A gente criei um booleano aqui, ó. Private bool in anim. E faz assim. Toda vez que eu ativar a animação, eu vou ativar esse boole também. In anim. Vai receber true. E aqui embaixo eu verifico, ó. If in anim foi igual a true, né? Não preciso declarar se é igual a true, né? Mas tá aí. Então, se if in anim, né? Eu pego aqui, ó. Time to anim. Mais igual a time.deltaTime. Aí, if current to anim. Maior do que... A gente tem que ver quantos segundos tem a animação aqui. Ela tem 0.5, 0.4 segundos. Então, maior que 0.4. Tem que ser ponto, não vírgula, tá, galera? F, porque é de float. Então, esse cara volta pra 0. E o in anim volta a ser falso. Recebe falso. E a terceira coisa aqui. A gente pode fazer o seguinte, ó. Recortar esse cara aqui. Ao invés de passar true ou falso, a gente passa o in anim. Porque ele sabe se tá na animação ou não. Aí fica mais bonito. Acho que não deu nenhum erro. Vamos vir aqui no game. Nosso player. Vamos conectar aqui o transform. Tá? Esse force fly a gente não tá usando ainda, mas... Ó. Se eu apertar, ó. Ele anima. Certo? Exatamente como a gente queria. Beleza. Tá. Vamos fazer agora o nosso passarinho voar. Afinal de contas, a gente quer que ele voe também. Tudo bem? Então, pra fazer ele voar é muito fácil, ó. Vocês vão pegar o rigiboli 2d.adforce. Aí vocês vão passar o new vector true, né? Porque a gente pode usar dois vetores. O primeiro dele é zero, porque é em x. E o segundo dele vai ser y. O y quer dizer altura. Então, a gente vai colocar um aqui e vai multiplicar esse cara aqui por force fly. Fly. Que por algum motivo eu não quis autocompletar, mas não tem problema. Acho que é só um parênteses aqui. Isso. Né? Então, isso vai fazer com que ele voe. Né? Então, se eu colocar aqui... Vamos colocar um valor alto, porque ele tem que... Uma força de física, né? Ó. Só for apertando, ó. 200. Só que repara que toda vez que eu aperto, fica mais difícil de subir, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Antes dele voar, eu vou pegar o rigiboli 2d.velocity. Vai receber um vector true.0. Que aí ele zera a força anterior, né? Pra começar uma nova. Aí fica muito mais fácil dele subir, ó. Ó. Muito mais fácil dele subir. Não interessa em que altura ele está. Tá? Então, está aí. O nosso passarinho. O terceiro detalhe que tem é a questão dele rotacionar quando ele está caindo, né? Então, essa é a parte mais chatinha. Mas vamos lá. Galerinha, aconteceu um pequeno acidente aí, né? Eu estava olhando, acabando de editar o segundo vídeo. E eu percebi que faltou alguma coisa. O Freps me trollou bruto. Ou seja, a parte que eu tinha feito pra terminar o vídeo não foi salva, né? Bom, em todo caso, não é difícil. A gente tentar resolver isso, né? Se vocês olharem aqui, não mudou muita coisa do script final. Eu vou tentar fazer com vocês aqui, ó. Só explicar basicamente o que eu fiz aqui no esquema da rotação do personagem, tá? Como que funciona o esquema da rotação do personagem. Bom, aqui eu verifico, ó. If Rigidbody 2D Velocity.y menor que zero, significa que ele está caindo, certo? Se ele está caindo, eu quero que ele incline o bico para baixo, tudo bem? Então, eu vou pegar o Euler Angles. Para quem não sabe, Euler Angles é de zero a 360, tá? E vou diminuir dois ângulos para baixo, né? Então, ele vai de menos dois ângulos para baixo. Só que caso esse ângulo aqui seja menor do que 330, e aí tem uma pegadinha, galera, que é a seguinte. O ângulo das coisas... Deixa eu abrir aqui a mesh do player para vocês verem. Se vocês olharem aqui, ó. No Z, eu posso girar. Posso pegar aqui a ferramenta de girar. E, ó. Ele está colocando menos 15, menos 20, menos qualquer coisa. Mas isso daqui não existe no código, tá? O que existe no código é de zero a 360, quando vocês trabalham com Euler Angles, tá? Então, o que significa, por exemplo, menos 1 lá na rotação? Significa 359, né? Então, vai até 360, menos 1, 359. Então, eu estou falando para ele pegar 330, que é 360 menos 30 graus, tá? Então, eu só deixo ele virar o bico 30 graus para baixo, tá? Então, se esse ângulo aqui, ó, que é o eixo Z, como vocês viram aqui, ó, que é o que ele faz girar para baixo, é no eixo Z, né? Se ele estiver menor do que 330, ou seja, ele está passível, né? De você conseguir girar ele. E ele também tem que ser maior do que o ângulo de 30, né? Ou seja, ele está caindo. Só que eu não posso verificar só o primeiro, porque quando ele está olhando para cima, ele também cai nessa condição aqui. Então, para evitar esse problema, eu verifiquei se ele é menor que 330 e se ele também é maior do que 30, né? Ou seja, se ele estiver de 0 a 30, eu não quero que ele faça isso daqui, ó, que é me rotacionar e deixar eu travado nos 330. Então, é essa a ideia, tá? Porque senão ele sempre vai me travar no 330 e não é legal isso. E aí eu verifiquei isso daqui quando ele está caindo. Agora, se ele estiver subindo, então, vocês repararam aqui, ó, velocity.y maior que zero, então, eu pego e faço a mesma conta aqui, ó. Eu leio ângulos, mais, aí eu passo o vector 3 e adiciono mais 2 aqui no eixo do Z, né? Ou seja, para ele inclinar a cabeça para cima. E aqui é fácil, né? Se, enquanto, se ele, por acaso, né, tiver com o ângulo maior que 30, eu quero que ele trava em 30. Então, essa é a ideia. Para que eu faço isso? Para que ele dá tremidinha na cabeça, ó. Tu apertei play, ó. Então, ele vai para cima e vai para baixo, tá? Então, é basicamente isso que mudou, acho que do vídeo passado, que vocês não viram, né? E, infelizmente, deu pau aqui na gravação. Mas, eu espero que todos tenham entendido. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos. Falou! Fui!